Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo Vocês gostando do vídeo aí, podendo dar aquele likezinho, tá? Podendo lá dar a curtida de vocês, se interessando pelo canal, podendo ajudar, se inscreva lá no canal Se inscrevendo, não esqueça de assinar lá os notificações, que é muito importante Eu venho pedir desculpas a vocês aí, que já tem uma semana e meia, quase duas semanas que eu não tenho postado vídeo nenhum É porque eu tô trabalhando na obra que eu não tenho autorização de fazer filmagem Isso aí me entristece muito, entendeu? E agora eu só tô fazendo, vou começar a fazer os vídeos por enquanto, enquanto eu não saio daquela obra Daqui mais ou menos um mês eu tô saindo daquela obra, entendeu? Aí eu vou voltar a fazer meus vídeos É... Eu venho agora mostrar pra vocês umas encomendas Encomenda que eu fiz Que eu irei fazer dois vídeos, tá? Irei apresentar, são duas encomendas aqui dentro Mas irei fazer um vídeo de uma E a outra eu só vou tirar da caixa No outro vídeo Valeu galera Aqui são dois controles 8-bit do 8-bit do 8-bit do 8-bit do, né? Que eles falam Pra mim é a Raspberry Que eu tô montando aqui Entendeu? Um emulador de jogos aí É... Comprei também já o cartão de memória Tá tudo esquematizado direitinho Aí eu tava esperando o controle chegar Graças a Deus chegou, né? Mostrando pra vocês aqui, ó O... O... Eu vou fazer a abertura agora pra vocês verem aqui Valeu Vou botar a pausa aqui pra eu poder cortar aqui com a mão Dando continuação, né? Mostrar pra vocês aí Tá... Não tá focado, tá estranho Agora voltou, melhorou a imagem, entendeu? Fiz a abertura aqui Aqui dentro veio Um papel especificando Entendeu? Vem aqui O nome, né? Que eu... Da pessoa que eu fiz a entrega lá Vem o CEP Vem a quantidade, ó Mostrar pra vocês só um Entendeu? São dois controles 8-bit do Vou tirar um Que vem a primeiro Beleza Pra vocês aqui, ó A caixa veio bastante danificada, tá? Mostrando pra vocês, ó A caixa Veio muito danificada Parece que eles jogam Entendeu? Não trata bem nossos... Nossas encomendas Olha como que tá, ó Vamos olhar agora a caixa interna Tá... Eu comprei na promoção Muito boa E já tem um bom tempo, tá? O que veio primeiro aqui Deixa eu tirar desse plástico bolha A caixa vem intacta Aqui, ó Caixa vem intacta Sem nenhum Amassado Tá? Sem nenhum amassado Eu comprei esse aqui Porque ele funciona Porque ele funciona Na Raspberry Pi Entendeu? Switch Windows Android Mac OS Entendeu? Aí eu vejo os vídeos sobre ele Falam que é muito bom Muito bom Mostrando pra vocês aqui Vamos ver como que abre Aqui Vamos tirar da caixinha Caixinha bonitinha Vamos ver Opa Olha Olhando assim Deixa eu tirar aqui, ó Essa proteção, né? Olhando assim Ele é lindo Nunca tinha visto Um controle desse na mão Entendeu? Mas Vamos botar ele de lado Vamos olhar o que vem na caixa Isso aqui é um manual Explicando como você Conecta ele, né? Em vários idiomas Menos português Menos português Menos português Vem explicando aqui, ó Em Windows Em Mac OS Android Switch Entendeu? Aqui vem O cabo Tipo C Ainda vem com o simbolozinho aqui Da Da 8bit 2 ali No cabo Fora isso não vem mais nada Vamos olhar agora ele na mão Entendeu? Em mãos aqui É gostosinho de segurar Bem confortável Muito macio O direcional dele Tá? Aí aqui vem Start Vem aqui Start Select Os botões Para Switch Né? Vem RL Aqui em cima Aí você se quiser Botar R1 R2 E L2 Você pode pariar Esses botões Tá? Ele aqui é no formato Do Do Mega Drive Formato do Mega Drive Muito bonito o controle Tá? Eu Quando eu Instalar direitinho Na Na Raspberry Aí eu Eu vou fazer o teste Dele Direitinho Vou mostrar para vocês O funcionamento Tá? Eu comprei também Um adaptador Bluetooth 4.0 Para Para Colocar ele Para funcionar Valeu galera? Primeiras impressões Essas daí Muito bonito Bastante confortável Na mão Os botões Aqui Você Aperta Eles E você sente Firmeza Né? Em apertar Né? Aquela coisa Molenga Horrível Né? Sente firmeza Legal Valeu galera? Se vocês gostando Do vídeo Daí Daquela moral Lá Dá o seu likezinho Podendo Compartilhar Com seus grupos De zap Facebook Instagram Eu agradeço Muito Valeu? E depois Eu irei fazer O vídeo Da outra Encomenda Que tá aqui Dentro Tá? É um vídeo Só De um controle Do outro controle Eu irei fazer Outro vídeo Depois Valeu galera? Um abraço Aí do seu amigo Carlos Maggioli Tamo junto Galera Tchau 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 Tchau